Toma. Isso aqui é um carrinho. Eu quero a minha boneca. Toma de volta. Gleice, isso aqui é a sua boneca. Toma. Não é minha boneca. É um carrinho. Eu vou chamar a mamãe. Pode chamar. Eu estou te dando a sua boneca. Não está. Oh, mãe! O que foi agora, hein? Mãe, a Lucy não quer me dar a minha boneca. Dá a boneca para a sua irmã? Mas, mãe, eu estou dando a boneca para ela, só ela está falando que a boneca é um carrinho. Toma. Aí, mãe, viu? Ela está me dando um carrinho. Toma de volta. Mas, Gleice, eu estou te dando a minha boneca. Hã? Meninas, eu acho que eu preciso descansar. Eu estou vendo até coisas. Hã? Mamãe, posso comer morango? Morango você pode comer. Mamãe, posso comer melancia? Melancia, você pode comer. Mamãe, posso comer maçã verde? Maçã verde, você pode comer. Mamãe, posso comer melancia? Amora, você pode comer. Mamãe, posso comer melancia? Melancia, você pode comer. Mamãe, depois de comer tantas frutas saudáveis, eu posso comer uma rosquinha fine? Rosquinha fine? Hum... O que vocês acham? Vocês acham que eu devo deixar a minha filha comer rosquinha fine? Devo, né? Ela comeu tantas frutinhas saudáveis, eu acho que ela merece, né? Rosquinha fine, você pode comer. Mamãe, posso comer morango? Morango, morango você pode comer. Mamãe, posso comer melancia? Melancia, você pode comer. Mamãe, posso comer maçã verde? Maçã verde, você pode comer. Mamãe, posso comer amora? Amora, você pode comer. Mamãe, posso comer melão? Melão, você pode comer. Mamãe, depois de comer tantas frutas saudáveis, eu posso comer uma rosquinha fine? Rosquinha fine? Hum... O que vocês acham? Vocês acham que eu devo deixar a minha filha comer rosquinha fine? Devo, né? Ela comeu tantas frutinhas saudáveis, eu acho que ela merece, né? Rosquinha fine, você pode comer. Ehhh... Shhh... Devo... Obrigado.